Fala galera, pescaria hoje aí ó, superfície, anteninha, depois a gente vai estar mostrando o sistema que a gente está usando aí para vocês, está ok? Está o Rafael aí ó, sua linda matrinchã aí, e é isso aí ó, semifiche hoje fazendo uma pescaria diferente aí para vocês, vamos estar pegando aqui, essa linda matrinchã aqui, o parceiro aqui ajudando aqui, só encostar ela aqui meu amiguinho, coloca ela para cá, ela vai entrar direto aqui ó, as matrinchã aqui briga demais meu amigo, está o maluco, aí papai, aí galera, está na mão, puxa aqui Rafa, esse parça agora é pesado demais, me ajuda aqui queridinho aí, aí Depois a gente vai estar falando aí galera, do sistema que a gente está utilizando para fazer essa pescaria, para vocês, soltou fácil aí, chinuzinho aí sem farpa, Aí galera, linda matrinchã aí, vamos dar uma passeada por ela aí, está o pescador Rafael aí, parceiraço, vamos lá, deixa eu sair aqui ó, coisa linda, pescaria divertida hoje galera, o iranildo está no pino aí, usando, depois eu vou estar mostrando a massa, O bicho é brigador, o bicho é brigador, o bicho é brigador, bicho é brigador, bicho é brigador, agora, agora, aí galera, está na mão, pialzinho aí, Pra brincar né Olha o jiba aí galera Faz um tempo aí Faz um tempo aí que não aparece Se Deus quiser Beleza Aê galera lindo piau aí Olha o tamanho do bruto Saiu aí no pino Chicotinho aproximadamente Dos 50, 60 centímetros Vamos lá fazer soltura Segura que o bicho é danado É liso meu amigo Olha ele aí, manda ele pra vida Aê Foi embora Vamos atrás demais É Tamba, parece que é tamba Não vai sair agora não Rafa Pode ficar tranquilo, deixa ele subir, deixa ele boiar aí Ó Ele nem tomou nenhuma linha Saúde Aê galera, olha o bitelo Vamos lá Rafa Fazer a soltura do bichão Cuidado que tem pedra aí Aê galera Ó Tá filmando Olha o tamanho do monstro aí Pescaria bem bacana hoje Por cima aí Rafa Dá uma passeada por ele Aê galera Vamos fazer a soltura do bichão Aê Rafa Segura aí Pode aproximar mais Rafa, por favor Aê galera Isso aí Rafa Show Tá com força total, hein É nóis Ah galera Agora vamos almoçar Vamos almoçar agora Top demais É amiga É tamba demais É tamba demais Ó o jiba aí É tamba Ó aí Tá o charlão ali Passeirar Engatado com tamba Eita papai do céu Tá chegando mais um aqui Ó Ê bucha Tá cheio de filhotinho Acho que agora é que é novo É É É Rafa É Rafa Ó Você tá brincando uma hora dessa Meu querido É tamba então É tamba Aqui é a equipe procurando tamba malandro Ali naquele lance lá Uhum Não, fiz o outro Ah, fiz o outro Opa, fiz o outro Opa, pode ir fazer Pode puxar A caçinha pega bem Tem aquela falha da rena É É É grande, velho É grande essa, hein Não, nunca, velho Que isso, cara Hum Opa E aí Amigo É tamba bruto Segura Ele não é dos grandes, hein Pequeno, cara E o bicho é brigador Relaxa Foi, né Foi Beleza Fazer a soltura aqui do bichão aqui E essa pescaria de tal E essa pescaria de tal Você encerra aqui por hoje Esse aqui A gente finaliza Vai finalizando aí, né Charlão Finalizar Foi esse belo exemplar aí, né Que lindo Você está dando para ver É Tá aqui o ranhido Charlão Jiba Vai, jiba Pescaria gostosa aí Essa vai para todos vocês Também para os que estão inscritos no canal aí Deixe seu like Compartilhe Se gostar aí Ajuda aí Vamos dar vida para o bichão, hein Pesca esportiva sempre, galera Sempre Sempre Fica Pesca zero também sempre Foi que foi Um salve Valeu Obrigado e até a próxima Obrigado Obrigado